Música Espera que o sol mostre a mim Música Tem gente que está no mesmo lado que você, você está no mesmo lado de lá Tem gente que faz lucro aos poucos, tem gente que não sai amar Tem gente que está no mesmo lado de lá, desde a nossa vida começar A gente tem que um dia a gente, a gente, se você quiser alguém que confia Confia em si mesmo, e acredita sempre a chance amar Música Música Mas agora o que o sol vai voltar à manhã Mais uma vez, eu sei que o que o sol Cuide causa de pior, em dois meses e decisão Espera que o sol mostre a mim Música 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 Música